Nessa sexta o Parador Pub completa 3 anos em tapes e pra comemorar não podia ser diferente. Show de Rafa Machado, vocalista da Chimahutsi Banda. Venha curtir o melhor do reggae gaúcho. É sexta, 6 de janeiro, o aniversário de 3 anos do Parador Pub. Um fenômeno excepcional está ocorrendo na Sanga das Charqueadas, na Vila dos Pescadores. Com o período da Piracema, em que as espécies de peixes se reproduzem, grandes cardumes de lambaris são vistos na água da sanga, que por muitos anos sofreu com a ação do homem. Pescadores relatam que há muito não viam situação igual em que os peixes apareciam em grande quantidade. Não, tu sabe que eu não tinha muitos anos que eu não via. Se eu falar que eu vi outros anos bastante assim, vou dar mentira, nunca vi. Nem agora que tá, né? Tem mais que os outros anos que eu me lembro. Até inclusive isso daqui até foi do, vou dizer pra ti, acho que de uma semana pra cá começou a aparecer essa lambalizada. Bastante esse chima de água boiada, nunca tinha visto, né? Tanto assim, quantidade grande. Eu acho que um pouco, acho que a melhoria da água, né? Que a água tá mais, melhora um pouco, né? Antigamente a água era mais preta, agora a água tá mais limpa. Acho que talvez seja isso aí, né? Mostrado por diversas vezes pela Lagoa TV, lançamentos de resíduos, mesmo após o fechamento de indústrias, foram alvo de levantamentos realizados pela Secretaria de Meio Ambiente do município. Mas uma grande conquista foi possível. Após a última análise realizada pela Secretaria e as reportagens da Lagoa TV, não houveram mais registros pelos moradores da região do lançamento de rejeitos. Contudo, alguns pescadores acreditam que o fenômeno dos peixes esteja relacionado com a falta de oxigênio da água. É devido a peracema, que o peixe, o filhotinho, pode ver que é todo pequenininho, ó. Que ele descascou agora, que peixe que serve, vai servir normalmente pra extraíra com medo que mais nos dias, né? E a miudinha, ele sobe na sanga, né? É normal. E o outro devido ao oxigênio que falta, né? Falta oxigênio, como ele não tá aí embaixo, ele vem pra cima respirar. Pode notar que eles estão ali, ó, respirando em cima. Quem pescar tá preso, né? Temos se virando do jeito que a gente consegue, né? Sobrevivendo.